Olá, bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Eu quero começar lendo para nós Lucas, o capítulo 11, dos versículos 27 ao 28. Lá diz assim, Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, Bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, Antes, bem-aventurados, são os que ouvem a Palavra de Deus e aguardam. Jesus estava ensinando várias coisas ali, tinha uma mulher ouvindo aquilo, e provavelmente ela estava muito admirada com tudo que Jesus estava ensinando, e ela começou a pensar na mãe dele. Provavelmente ela também tinha filhos, e ela sabia o privilégio que era ser mãe de alguém. E aí ela achou que era importante falar isso para Jesus, e ela exclamou, Nossa, como a tua mãe é bem-aventurada, como ela é uma privilegiada, porque ela te conhece, porque ela te concebeu, porque ela te amamentou. E aí Jesus diz uma coisa que acho que a mulher não estava esperando, mas ele fala, Antes, bem-aventurados, são os que ouvem a Palavra de Deus e aguardam. Ela estava achando que uma coisa era um privilégio, que a Maria tinha tido o privilégio de criar Jesus, de estar com ele. E Jesus mostra para ela que ela mesma podia ter o privilégio de ser tão bem-aventurada quanto a Maria, de conhecer Jesus, porque ela podia ouvir a Palavra dele e guardar essa Palavra. Lá no Salmo 24, versículo 18, diz assim, A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A gente pode aprender com esse texto, com esse versículo, que a intimidade de ter um relacionamento com Deus e de ouvir a sua Palavra e guardar ela, ela está disponível também para nós. Essa intimidade de conhecer quem Deus é e de estar próximo a Ele. Talvez a gente também compara a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus aos de outras pessoas. Nossa, mas olha só, Ele é pastor, Ele deve ter um relacionamento muito maior, é muito mais íntimo com Deus. Mas isso é uma coisa que está disponível para todos nós. E Jesus deixou bem claro que essa intimidade, ela também vem de ouvir a Palavra de Deus e guardar ela, ou seja, praticar aquilo que a gente ouve e aprende. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir mais sobre essa Palavra, de conhecer mais esse Senhor e de fazer com que essa intimidade também seja um privilégio na nossa vida. E eu quero convidar você agora a ter um momento de oração. Senhor Jesus, obrigada por esse privilégio de ouvir a Tua Palavra, que o Senhor possa fazer com que o nosso coração a compreenda e que a gente possa também praticar isso na nossa vida, para que esse relacionamento, essa intimidade, esse privilégio de Te conhecer, seja algo real na nossa vida, para que nós também sejamos bem-aventurados, Senhor. Esteja conosco agora nesse momento, abençoa o David que vai trazer essa Palavra e que realmente o Senhor possa estar falando conosco nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olá, pessoal. Então, dando continuidade agora ao nosso estudo da Palavra, hoje eu me inspirei num texto que essa semana foi muito compartilhado por pessoas da nossa comunidade, por pessoas de outras comunidades, mas em geral entre os próprios cristãos. Houve um fenômeno recente que chamou a atenção de todas as pessoas no mundo, que é aquela nuvem de gafanhotes que se formou lá no Paraguai, desceu para a Argentina, foi para o Uruguai, e também está perigando, senão já entrou no nosso Brasil. E aí o pessoal começou a compartilhar um texto que está lá em 2 Cronicas, capítulo 7, versículo 13 e adiante. E naquele texto é falado a respeito de nuvem de gafanhotos, é falado a respeito de seca, que são duas coisas que têm muito em comum com o que aconteceu com a gente, e algumas pessoas estão disseram, não é uma grande coincidência. Agora parece que tudo o que está escrito lá na Bíblia está de fato acontecendo conosco hoje em dia, mas se a gente pegar a Bíblia, não vai ser só esse texto que se conecta com a nossa realidade, muitos outros textos se conectam. Então me pergunto, por que será que esse em especial chama a atenção e os outros não? E a primeira coisa que eu quero falar é, vamos ler o texto e depois a gente vai fazer uma reflexãozinha em cima dele. O que vocês acham? Vamos ler. Mas eu quero ler o texto inteiro. Eu quero ler 2 Cronicas, capítulo 7, versículo 11 até o versículo 22. Então se você tem a tua Bíblia aí, acompanha comigo. Se não, eu vou então fazer a leitura e você pode acompanhar o texto também que está sendo projetado aí no vídeo. Quando Salomão acabou de construir o Templo do Senhor e o Palácio Real, executando bem tudo o que pretendia realizar no Templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país ou, sobre o povo, enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse. Você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que dei a vocês e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei com que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos e todos os que passarem por esse templo agora imponente ficarão espantados e perguntarão por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a esse templo. E a resposta será porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, o Deus dos antepassados, que os tirou do Egito e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. O templo já vieram a ser construído e aqui Deus dá uma resposta a Salomão, uma resposta à oração que Salomão havia feito anteriormente, se nós lemos lá no capítulo 6, onde Salomão está dedicando o templo ao Senhor, dizendo, Deus, esse é o teu templo. Aqui as pessoas te adorarão, elas te buscarão e o começo dos versículos, ele diz que Deus então responde a sua oração dizendo, este é o lugar que eu escolhi para mim. Ou seja, Salomão dedica o templo ao Senhor e o Senhor aceita essa dedicação, aceita e diz, é lá mesmo que eu farei minha morada e é ali que vocês me buscarão e me adorarão. Antes disso, nós sabemos que Deus já era adorado, Deus já era buscado, os sacrifícios eram consagrados a ele, mas acontece que lá, enquanto o povo peregrinava no deserto, eles o adoravam num tabernáculo. Pelo menos por 400 anos, esse tabernáculo móvel, que era transportado de lugar para lugar, era o lugar do centro da adoração dos israelitas. E foi do desejo de Davi, rei de Israel, que esse templo fosse construído. Davi era pai de Salomão. Davi fez um projeto de templo, um projeto até orientado pelo Senhor. Entretanto, lá em 1 Cronicas, versículos 22 e 8, está escrito que Deus disse, você pode até fazer o projeto, mas o templo não vai ser você quem vai construir, porque você é um homem de guerra, você é um homem que tem sangue nas mãos. Se você é um homem de guerra, quer dizer que as outras nações olharão para o templo e dirão, esse templo foi construído com mãos de sangue, ele é um templo impuro, o seu testemunho manchará a pureza do meu templo. E o objetivo é que o povo de Israel pudesse ajuntar para si as outras nações e não afastá-las. Por isso, quem constrói esse templo é o próprio Salomão, filho de Davi. E é interessante que a resposta que Deus dá a Salomão é uma resposta muito conectada com a dedicação que ele faz ao templo. O início do texto, que é o início que as pessoas compartilharam agora, essa semana, diz que se Deus fechasse o céu para que não chovesse mais, mandasse pragas e gafanhotos para devorarem países, se o povo se humilhasse, o buscasse e orasse, com certeza Deus responderia. Deus lhe dá uma promessa a este povo. E essa mensagem, será que ela se conecta conosco hoje em dia? Será que nós podemos pegar esse texto e trazer para nós? Eu acredito que sim, por causa de várias razões. A primeira delas é que nós temos visto aqui que esse texto é um texto que está falando sobre avivamento. Avivamento é o momento onde as pessoas começam a se voltar para Deus. É o momento onde aqueles que são da igreja, que são do povo de Deus, se voltam ao Senhor e o buscam. Buscam ter relacionamento com Ele. Os sinais aqui demonstrados, que são a seca, os gafanhotos, eles alertam para o afastamento que o povo de Deus está tendo dEle. E o povo de Deus, no texto, ele é povo de Deus, independente do afastamento dEle, do Senhor. Eu falei antes de templo, e templo é uma palavra muito importante aqui. É importante porque o templo teve uma construção que foi progressiva ao longo da história de Israel até o dia de hoje. As pessoas ainda são chamadas a adorar a Deus nos templos. Quando nós lemos lá na Bíblia, nós vemos que o primeiro templo era o Tabernáculo. Depois é o templo de Salomão. Entretanto, nós vemos na história de Israel que realmente o afastamento de Deus aconteceu. E aquele templo de Salomão foi destruído. Então eles passaram a adorar a Deus em sinagogas, que eram locais de reunião para cultos e também para ensinar a lei do Senhor. Depois o templo foi reconstruído, o templo de Zorobabel. E também tivemos o templo que depois foi o templo de Herodes, que era o templo feito de mármore e ouro. Ainda que o templo de Herodes fosse destruído, Jesus disse que o seu corpo seria o templo. Em João 2, versículo 19 e 21, nós lemos isso. Depois que a igreja de Cristo seria o templo local de adoração do Senhor. 1 Coríntios 3, versículo 16 a 19. E depois que cada cristão seria local de habitação do Senhor, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Nós lemos que as igrejas também se tornam os templos, os locais de adoração a Deus. E que no fim, lá em Apocalipse 11, 19, o novo templo que será inaugurado, onde todos estaremos adorando a Deus em espírito e em verdade, aqueles que confessem que creem no nome de Jesus, está lá no céu, no paraíso. Sendo assim, hoje nós podemos dizer que ainda assim, Deus ele é buscado, ele é adorado. Mas o local da adoração de Deus é no coração das pessoas. Se Deus ele é buscado e adorado em nosso coração, quer dizer que nós somos o templo do Senhor. E sendo o templo do Senhor, será que nós somos hoje objeto de zombaria? Ou será que nós estamos transmitindo o nome de Deus às outras pessoas? Eu pergunto isso porque aqui diz no texto, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, então eu perdoarei o meu povo, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. A realidade é que hoje eu vejo muito mais cristãos sendo humilhados do que cristãos se humilhando. Sendo humilhados porque o nome do cristianismo, ele está manchado no mundo. As pessoas omam de nós. Essa mensagem, ela é para os cristãos. Ela é uma mensagem dedicada ao mundo, porque o mundo, ele está afastado de Deus. O avivamento, ele acontece na igreja, não fora da igreja. E ele acontece no coração das pessoas, que já confessam a Jesus Cristo. Como o seu Senhor e o Salvador. O avivamento que Deus quer promover aqui, ele está afastando, claro, das consequências que são as maldições, mas em primeiro lugar, quando nós vemos os sinais do afastamento de Deus, nós vemos as consequências e as maldições que estão ocorrendo hoje sobre o mundo, e aí por isso que eu disse antes, porque será que só os gafanhotos chamam a atenção? E o resto? E o apagamento e esfriamento do amor? E o desrespeito à vida? A injustiça, seja lá manifestada em todas as formas, de racismo, ou mesmo justiça de pessoas que se sobressaem sobre outras? Tudo isso é um sinal de que existe um claro afastamento de Deus. E infelizmente, nós vivemos no século XXI com o nome manchado. Porque quando nós falamos de cristianismo e evangélicos, nós sabemos que as pessoas, elas estão olhando para nós, e muitas vezes pensando que bando de fanáticos e que bando de malucos. O que me faz questionar se realmente o cristianismo está fazendo diferença no século XXI, se nós como cristãos, como centro de adoração a Deus, estamos proclamando o nome do Senhor, ou se estamos sendo envergonhados porque nós deixamos de buscar, deixamos de ter contato com Ele. A Bíblia não está falando que nós o devemos buscar pelas bênçãos. Tem pessoas que vão buscar a Deus pelas bênçãos. Tem pessoas que vão entrar no templo da igreja, ou então no seu coração vão buscar. Mas por quê? Porque elas estão querendo uma cura, porque elas estão querendo sucesso financeiro, porque elas estão querendo que a sua vida se vá bem, que ela se vá melhor, que Deus possa intervir. Deus, por favor, me ajuda a ganhar na loteria. Me ajuda a sair dessa situação miserável que eu estou. A questão é que a bênção não é para se buscar, mas sim o Senhor da bênção é para se buscar. Quando acontece esse tipo de sinal, isso é que é um alerta, porque as pessoas estão afastadas de Deus, o cristão verdadeiro, o cristão legítimo, quando ele vê esse tipo de sinal, ele não devia estar simplesmente agora indo atrás e buscando bênçãos, ele devia estar buscando o próprio Deus, porque esses sinais o fazem perceber que ele está afastado de Deus, que ele está longe dele. Mas o quanto essa semana as pessoas estiveram buscando a Deus, ou simplesmente descobrindo que tinha uma passagem bíblica, e que essa passagem bíblica combina com os dias de hoje, e dizendo, olha só que incrível, nossa, na Bíblia tem isso. Gente, se somente essas passagens nos chamam a atenção, se somente isso na Bíblia nos faz se voltar para Deus, então, provavelmente, a nossa vida de festa é muito fraca. Quando aqui é dito que o povo deve se humilhar, quer dizer, ele deve reconhecer o seu pecado. Só que como é que nós reconhecemos o nosso pecado? Pecando? Quer dizer, quanto mais eu pecar, mais eu reconhecer o meu pecado? A Bíblia nos diz que quando nós buscamos a Deus, nós conhecemos o nosso pecado, porque quando estamos em contato com a luz, ela revela as trevas que existem em nós e toda a sujeira. Se você fosse hoje limpar a sua casa, nos lugares mais escuros da sua casa, você teria que ter uma fonte de iluminação para poder mostrar onde está a sujeira e onde tem que acontecer a limpeza. Quando nós estamos em contato com Deus, o buscando em oração, o buscando constantemente, lendo a sua palavra, buscando a sua lei para a nossa vida, aí sim o nosso pecado é revelado. Infelizmente, nós vemos que hoje, cristãos, eles estão passando por a passagem final aqui do texto, que diz, eles se apegam a outros deuses, se apegam a outras prioridades, se transformam tudo na vida como o seu paraíso terreno e hoje nós temos tido pregações que são muito mais voltadas para isso, para que na nossa vida nós tenhamos sucesso material, nós tenhamos sucesso financeiro e aí sim a nossa vida estará em paz. Mas será que de fato temos buscado a Deus? Será que essa palavra tem nos incomodado? Ou só deixamos que versículos durante a nossa semana nos façam lembrar que existe um Deus? E a ausência dos cristãos, como diferença na sociedade, ela é muito manchada e marcada hoje em dia. Eu digo isso porque nós realmente não temos tido muita relevância no mundo, quer dizer, comparado anos atrás aonde que o cristianismo foi transformador e onde que ele também mudou as esferas da nossa própria sociedade, quanto será que os cristãos hoje em dia têm sido significativos para o mundo? Nós vemos que as primeiras universidades surgiram como uma iniciativa cristã, os primeiros hospitais, a promulgação de direitos humanos, quando nós vemos o avivamento que está acontecendo lá no Novo Testamento, onde existe a pregação do Evangelho, vemos que pessoas que estavam em situações miseráveis são ajudadas por aqueles que são chamados de cristãos, que o nome dos cristãos era falado em todo lugar, ainda que fossem perseguidos, porque eles eram pessoas que tinham e faziam uma grande diferença lá dentro. Mas será que nós hoje em dia estamos sendo uma diferença com o povo de Deus? Com o avivamento ele sempre vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer com que as pessoas tenham um relacionamento com Deus e ele vai fazer com que a igreja busque o Senhor. Se nós hoje estamos percebendo sinais da ausência de Deus, se estamos hoje sendo amaldiçoados com tantas coisas que estão acontecendo no mundo, isso provavelmente é um sinal mesmo de que nós estamos andando longe dele. Se nós o buscássemos, se nós clamássemos ao seu nome, assim como está escrito, provavelmente Deus se voltaria para nós. Buscar a Deus é uma ordem, agora, Deus vir a nós é uma promessa. E o avivamento acontece como uma ação do Espírito Santo, quer dizer, eu posso fazer de tudo, posso buscar a Deus também, eu posso orar a Ele, ter relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Posso diariamente estar em contato com esse Senhor, buscando a sua palavra, buscando contato com outros irmãos da vida de fé, mas o sopro do seu Espírito é aquilo que movimenta o barco. Você pode botar a vela do barco em favor do vento, mas se o vento não soprar, o barco também não se mexe. Nós temos que reclamar a Deus constantemente, contar com a ação do seu Santo Espírito para que ela transforme o mundo. Mas isso começa onde? Você vai ficar aí aguardando recomeçar os cultos presencialmente para buscar a Deus? Você vai ficar aí na tua casa reclamando o tempo todo do quanto que você já está cansado de todo esse isolamento social que está tendo? O que que esse isolamento, o que que essas desgraças têm provocado na tua vida? Se elas não têm te chamado a buscar o Senhor, aonde que você está buscando conforto agora? Está buscando conforto nas suas séries da Netflix? Está buscando conforto ouvindo mensagens bonitas e isso não está mudando nada na tua vida? Está buscando conforto na bebida? Está buscando conforto na comida? Aonde que você está buscando? Ajuda agora. Aonde você está buscando orientação? A Bíblia nos chama a buscar no Senhor. Nós que somos cristãos, que carregamos o nome de Deus, nós que somos a habitação do Senhor, somos chamados por Ele de volta. Nós não deixamos de ser povo de Deus, ainda na quarentena, mas talvez nós estamos colhendo a retenção das bênçãos de Deus, porque temos o deixado de buscar. Então, se essa mensagem, ela falou ao meu coração, foi para que eu me dobrasse e voltasse ao Senhor, com certeza as diferenças serão sentidas no momento que o povo de Deus se voltar para Ele, mas isso vai começar como uma iniciativa do teu coração, do teu arrependimento, da tua humilhação diante de Deus. Não permita-se ser humilhado por carregar o nome de Deus, mas humilhe-se pelo orgulho de carregar esse nome. Mesmo que as pessoas, elas vão benitir por você buscar o nome de Deus, mesmo que a tua esperança esteja no Senhor, Deus te escolheu e Ele te busca e Ele quer estar em contato contigo. Ele quer que você escute a sua voz e que você ande com Ele. Vamos entregar a nossa vida a Deus e faça essa iniciativa de constantemente buscar o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a ti que você possa nos mostrar o nosso coração, trazer, Senhor, a luz da tua palavra para a nossa vida para que a gente reconheça onde que nós temos errado e onde que, nosso Senhor, temos sido desumilhados porque nós temos te abandonado, porque nós temos te deixado. Senhor, por favor, faça com que essa igreja acorde, faça com que ela volte para ti. Senhor, faça com que a nossa nação, aquela que se chama pelo teu nome, aqueles que se dizem, Senhor, serem teus filhos porque uma vez vieram a crer na tua palavra, eles agora abandonem os seus falsos deuses, as esperanças que estão depositadas nas coisas desse mundo e se voltem para ti. Não permita, Senhor, que o nosso coração se torne insensível a ponto de nós nos esquecermos, Senhor, das tuas promessas, nos esquecermos, Senhor, do que é andar contigo. Por favor, Senhor, nos lembra que nós somos, nos mostra, Senhor, para que nós viemos, guia o nosso coração, direciona as nossas vidas para que possamos estar andando, estar em contato contigo. Senhor, nós queremos nos entregar em tuas mãos e pedir que o Senhor esteja conosco, nos abençoando hoje e sempre. Então, no nome que nós oramos, amém. Então, ao final disso tudo, nós não devemos buscar a Deus pelas bênçãos, nós devemos buscar ao Senhor. As bênçãos vêm em decorrência daquele que busca o Senhor. E se nós não percebemos o erro que está no nosso coração, existe um lugar onde nós iremos perceber que é em Deus. Só vai perceber o erro aquele que busca o Senhor. Busque Ele constantemente. E eu quero te convidar também, antes de nós acabarmos aqui o nosso encontro, a você refletir em cima dessa música que vai ser projetada agora. Depois nós vamos ainda estar orando pelos motivos de oração da nossa comunidade. Mas também permita-se buscar a Deus constantemente e que essa palavra ela venha te criticar. Não deixe que essa crítica vá embora do teu coração, mas use ela como um ponto de virada para a tua vida, para que você possa buscar a Deus outra vez. Você já me procurou muitas vezes tentou, como o cego na multidão que procura o seu caminho, mas sozinho nada encontra. Quantas vezes eu te chamei e você não entendeu? Se você parasse um pouco e ouvisse a minha voz. Te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Eu te procuro em você por tantos lugares buscou, mas nunca entendeu que eu sei que estive perto de você. Eu te escolhi, quero te conquistar, te mostrar o verdadeiro amigo. Se você parar, eu ouvir a minha voz. Te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Aqui provei o meu amor, te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Nós agora também queremos orar por alguns motivos da nossa comunidade. Nós vamos orar pelo público, pela sua saúde, também o tio do Jorge, o Ari, ele fez a cirurgia na terça e foi tudo bem. Nós temos também esse motivo para agradecer. Também podemos orar pela dona Tenila e continuar orando também pela família Pratzel. Também podemos colocar em oração a vida da Ieda e também da Luciane, que são cunhadas da Mariane Despzel. Podemos pedir pela saúde e pela recuperação delas. Então vamos ter esse momento de oração. Senhor Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada porque a gente tem a oportunidade de ouvir dela e ouvir outras pessoas também nos ensinando sobre essa palavra, apesar do nosso isolamento. Que o Senhor também possa convencer o nosso coração dessa palavra e trazer essa transformação, Pai, que é tão urgente, tão necessária. Nós queremos colocar nas Tuas mãos a vida do Pube, te pedir, Senhor, que Tu possas estar continuando a agir na vida dele, assim como Tu tens feito, Senhor. Nós te agradecemos porque tanto temos orado por ele e o Senhor realmente tem o sustentado e guardado. Que o Senhor possa continuar fazendo assim, Senhor. Que possa continuar agindo e restaurando a saúde dele e também dando força e sustentando a sua família, Pai. Nós também queremos colocar a vida da Dona Utenila nas Tuas mãos e pedir, Senhor, que Tu possas estar guardando a ela, ao seu coração, Senhor, e também dando tudo que a família precisa para estar cuidando dela nesse tempo, Pai. Que Tu possas fortalecê-los e animá-los, Deus, nessa tarefa que o Senhor deu a eles. Nós também queremos te pedir, Senhor, pela família Pratzel, te pedir que Tu possas estar consolando o coração deles, pedir que o Senhor possa estar reanimando a eles e fortalecendo o Senhor, que o Senhor possa dar agora o descanso também aos seus corações e ser, Senhor, o Deus que está presente, Pai, nesse momento também. Nós também queremos te pedir, Senhor, pela vida da Ieda e também pela vida da Luciane, que são as cunhadas da Mariane, que o Senhor possa guardar e restaurar a saúde delas, restaurar, Senhor, o corpo e a mente delas, Pai, para que elas também possam ter motivos de gratidão a Ti, Senhor. Que o Senhor possa cuidar das suas famílias, possa dar a eles tudo o necessário, Pai, nesse momento onde também eles precisam dedicar o cuidado a elas, Senhor. Que Tu possas estar restaurando o Senhor a elas e também guardando e consolando toda a família nesse período. Que o Senhor também possa continuar guardando a Aria na sua recuperação. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações e também a Ele o Senhor guardou na sua cirurgia. Obrigada por isso, nosso Deus. Continua restaurando, continua curando o Senhor e também que a família possa ter motivos de gratidão também pelo Teu cuidado com Ele, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus que está perto e que ouve as nossas orações, que ouve os nossos pedidos. E também o Senhor conhece tudo aquilo que nós temos no nosso coração como uma insegurança, como uma preocupação. Que o Senhor possa tomar conta dessas coisas e possa trazer ao nosso coração a paz que excede todo o entendimento, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Desejo que Deus possa abençoar a Tua vida e que também essa crítica que a Palavra nos trouxe possa permanecer no nosso coração para nos trazer transformação e para nos trazer vida verdadeira. Que Deus abençoe a Tua semana e a Tua família. Forte abraço. Tua família. Tua família. Tua família. Tua família. Tua família. Tua família. Tua família.